Música Salve salve rapaziada, tudo bom? Aqui é Arijo Tawai e mais um vídeo de Round 2 No nosso último vídeo, a gente chegou aqui na região da Galia Cisalpina e tomamos toda essa região Então assim, damos um boost na economia A gente já deu uma estabilizada, a gente já pode manter um exército e uma situação interessante Eu não posso dizer sim Você está bem-vindo, todos os meus antigos são Um homem que está jogado por seus amigos Isso não é o tempo para esse acordo Para Poseidon Eu já estou pensando já Em uma eventual crise de comida Aqui eu vou Crer arqueiros agora E diferente disso, vou dar esse turno aqui Queria mandar um forte abraço para todo mundo que está curtindo Ares Tawai Para todo mundo que está comentando, visualizando nosso vídeo Cara, visualizou, gostou, cara Curta nosso canal Para você receber os vídeos em primeira mão Para você sempre estar atualizado nas nossas campanhas Essa campanha aqui de Macílio a gente teve que dar uma demorada Porque eu tive que dar um upgrade na coleção para continuar Da onde eu parei, entendeu? Ia ser muito chato ter que recomeçar a campanha Então a gente conseguiu fazer isso Mercado de escravos, cara Vou precisar disso aqui para ganhar um trocadinho Um dinheirinho extra Então como é que está aqui minha situação? Deixa eu ver meus espiões Vocês já estão trabalhando Tem uma espiã aqui Observando Tem um campeão ali Olhando o Octavo Vou até dar uma olhada Tô duro Falei Octavio Nossa, mãe do céu Então esse cara está aqui sozinho Meu espião está aqui na suavidade Eu vou esperar Sempre buscando um comérciozinho O pessoal está sempre meio bolado comigo Não sei porquê Esse cara aqui ele está tranquilo Os caras são fortes, não são fracos não Os pectones Será que rola um nome? Eles são nada Não rola nada A situação aqui está boa Não está ruim não Para o meu lado não está ruim não A gente está construindo A gente está fazendo dinheiro A gente está Fazendo a economia girar Estou com um grande exército aqui em Milão Não perco essa cidade Estou exposto ali Mas os gauleses não estão nos atacando Vou até levantar um exército ali já já Não podemos perder território nesse momento Então assim A gente colocou em xeque o poder salto aqui no norte da Itália Isso de certo ponto é bom para a gente A gente questionou os caras e ficou Aqui a situação também está sob controle Não vou investir agora em comida não Porque eu vou juntar um trocado Talvez eu precise de dinheiro Já estão começando a... Vamos ver se eu dar um trocadinho para eles E os caras vão encontrar uma casa em algum lugar Mas não com nós Você está bem? Bem, não Escute Bem-vindos a vocês Eu confio em que vocês virem com vocês Eu te agradeço pela oferta E nós não vamos investir agora nessas evoluções de comida Porque... Vou levantar um segundo exército aqui nessa região aqui do sul da Galia Para uma eventualidade Paz, ele ainda exige um dinheiro Brincadeira, né? Fanfarrão esse cara, né? Ah, tranquilo, meu general sopaio Evoluiu, tranquilo também Cartago, a situação está sob controle Deixa eu ver aqui, Cartago Se a gente rola uma agressão E eles vão compartilhar vocês com os caras Interessante, a situação está boa, né? Os caras estão meio assim, mas... Os caras estão mais sobressaídos com medo do que... Uma coisa que eu aprendi em todas as minhas campanhas Sempre dá uma olhadinha nesses suelhos Roma, boa lado Essa galerinha aqui, ó Um pacto de inagressão que fala sem a sabedoria Tá, um pacto de inagressão é interessante, né? Um trocado também é interessante Nós temos... Um pacto de inagressão que fala sem a sabedoria Com o mercê também é interessante com eles Nenhum problema, eles vão perder mesmo esse território pra mim. Então assim, é sempre bom a gente já estar nessa investida de dinheiro. Leonatos, cadê esse cara? Tá aqui, liderando os 10 mil. Ahn... isso aqui. Cara, eu vou dar uma trocada nessa cavalaria aqui. Não me agradou no campo. Vou pegar a cavalaria de Marcília mesmo aqui. Beleza. Já vou puxar um comandante aqui na própria cidade de Marseille. Interessante. Vou pegar esse cara aqui que é a Caio do Alexandre. Ahn... vai comandar essa tropa aqui. Isso. Por enquanto não vai recrutar ninguém. Por enquanto só vai ficar aí olhando. Olhando o que que acontece. O que pode ser feito, tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ih rapaz, eles já botaram uma segunda tropa ali. Ótimo. Não, não vamos desestimular os Jelvim pra cima da gente não. Deixa... deixa eles virem. Vamos brincar com os garotos. Seja bem-vindo. Eu estou honrado por receber esse ejército. E vou ouvir com interesse para tudo que vocês têm de dizer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Com essas palavras você traz alegria ao meu coração. E... Atenas. Seja bem-vindo. Se eu puder dar uma resposta fair, você fala com sabedoria. Bem-vindo. Será que eles topam? Eu te agradeço e te pedo que você goste de nos nossos conversos. Não topa. Roma. Para a parte do Senado, seja bem-vindo. Eu escuto e falo com eles em nossas conversas hoje. Pronto para tudo? Tudo isso é garoto! Eu garanto que muita gente aí ficou boba agora com isso. Quero saber de alguma coisa. Então... descartada nisso aqui. Eles ficam. Esses titãs. A gente ia tomar Roma. Mas com isso daí... Acho que não vai dar não. Nós agitamos para a guerra. Aqui dá para desandar esses caras aqui. Melhor eu reorganizar porque isso aqui filhão... Eu estou em guerra com eles. Mas... No momento eu não quero puxar guerra com esses caras não. Então eu vou até desbandar isso aqui. Estou precisando de dinheiro. Eu não vou sustentar uma outra guerra não. Aqui reuni umas tropas. Aqui deixa eu ver como está a cultura. A cultura grega está caindo. Então assim... Hum... Isso aqui... Eu vou debandar isso aqui para construir um templo. É isso que eu vou fazer nesse torno. Aqui também não dá para construir nada? Hum... Atenas. Comérciozinho. Interessante hein? 320 dílmars. Comérciozinho. Comérciozinho. E tudo acreditável. Eu devo acertar. Embora meu... Se você é bravo ou fulido. Ou é só mal. Não falo. Não falo. A gente está em uma relação interessante de comércio e os eletantes que começaram a avançar aqui. Vou até deixar os caras se ferrarem mesmo ali, porque eu não tenho nada a ver com eles, nem gosto deles. E vou manter essa base na Sicília. Não vou atacar os caras não, porque eu vou ocupar a região norte. Mas, obviamente, vou manter. Vamos olhar ali, bem simples. Em Siracusa eu vou fazer um... Um porto militar. E aqui eu vou fazer um porto de comércio. Isso. Aqui em Marsella, também vou fazer um porto militar. Afinal de contas, cara, a gente vai precisar de muitas trocas aqui nessa campanha aqui. Brincando, 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 a gente pegou uma região que é o celeiro do mundo antigo, né? Fome a gente não vai mais passar. Forçamos ali os caras. Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nesses cidadãos aqui que a gente tem. Bem, a situação tá bem melhor do que tava antes. Inclusive aqui, a gente vai fazer uma marcha pra essa região. Batalhe sobre cerco logo. Vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Senão eu esqueço o que eu tenho que fazer, né? Hum, aqui eu já vou começar a recrutar tropas. Vamos lá de levantar um novo exército. Com arqueiros? Eu acho que eu vou levar esses caras aqui. Padrãozinho aqui de qualidade já estabelecido. E agora a gente vai pro campo de batalha pra dar uma porrada neles bem dada. Vamos lá. Tá aqui. Padrão. Padrão mesmo. Cara, eu tenho quase certeza que eles vão sair da cidade. Então eu não vou dividir minhas tropas nesse momento não. Muito pelo contrário. Vou mantê-los unidos. Porque eu não sei o que eles podem fazer. Então... Deixa eu dar uma olhadinha padrão aqui nas minhas tropas. Cavalaria de Marsella tá aqui. Cavalaria interessante. O guarda de Marsella também tá aqui. Os caras não botaram a cara, eles não saíram. Não tem problema, não. A gente sai com algumas tropas. A gente sai com algumas tropas. Prontos! 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 E a outra a gente vem por aqui. Vocês vêm pra cá também, Oriol. E a cavalaria eu vou dar a volta. Vou montar o exército inteiro pra marchar. E se concentrar aqui, olha. Agora a Criativa Sembra deu uma editada nesses mapas. Pra você ter área de defesa. Ih, rapaz. Olha os esquemas deles aqui. E a gente tá avançando pra cá. Ótimo! Vou botar esses caras pra cá. Vou botar esses caras pra cá. Minha cavalaria. O nobre tá aqui. Leonardo tá comandando. Junto com a cavalaria de Marsella. Meus guardas estão aqui junto com... Minha unidade de melee, por favor. Prontos para a batalha! Enquanto outras tropas estão vindo por aqui. Ótimo! Ahn... Eles vão cair na armadilha... Não. Eles vão se centrar aqui, olha. Tenho certeza que é aqui que eles vão se centrar a defesa. Tem um aglomerado de tropas aqui. 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 E a gente vai fazer o seguinte. Na hora de bater no portão da casa dos caras. E essas tropas estão vindo pra cá. A cavalaria já tá lá embaixo. Mas não é aqui não. Vocês vão vir pra cá. Então vamos voltando. Vamos correndo. E vocês filhos... Corram... Pra vim aqui. E aqui a gente já vai bater. Vai dar a primeira batida neles. Vai dar a primeira batida neles. E aqui eles estão, olha. Como eu falei... Eles estão concentrando suas forças aqui, olha. Mas eu já vi que tem uma passagem de cavalaria aqui. Que eu vou enviar esses caras. Que as tropas estão mandando ver. Pra cá. Trânsito. O que é isso? O que é o comandante? Me acolhe! E aqui a gente vai fazer o seguinte... Três tropas pra cá, olha... E essas lanternas... Pode vir aqui também. Aqui é o que eu te falei... Os caras não jogam pra perder, né? Vamos lá, vamos pegar esses caras logo? Vamos lá, vamos pegar esses caras logo? Vamos lá, vamos pegar esses caras logo. Vamos lá, vamos pegar esses caras logo. Vamos lá, vamos pegar esses caras logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamo lá, tira rapaziada, não é pra brincar não, isso aqui é um treinamento não. E vamos lá. Como imaginava. Atenção! 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 Aqui tá a minha saída. Tá ótimo. Atenção! 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 Vamos ver esse aqui, olha. Atenção! 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 E aqui a gente está chegando. Vamos embora. Que isso molecão! Agora corra os caras aqui. Vamos lá. E aqui chegam essas tropas. Vamos embora. Sem dó nem piedade. Vamos lá. E aqui a forrada está chancando. E aqui. Violência total. Isso sim é total ar. A cavalaria pode vir para cá. E aí? E a cavalaria vai entrar aqui. Vamos lá cavalaria. Vamos lá cavalaria. E aí? E aqui a forrada está chancando. E aqui a forrada está chancando. O general está bajo ataque. E os caras tomando. E aí? E agrupar para o Charger. E a porra do teste está mudando bonito, olha só. Mas vamos lá o caralho, porra. Estou estampando mesmo. Vambora com tudo, galera. Sem piedade. Cortando o avanço dos caras ao meio, isso. E a porra do teste está mudando. E a porra do teste está mudando. E aí? A batalha é totalmente a nosso favor. Os Chargers estão perfeitos. Show de bola. Agora a gente vai amassar pecado nesses malucos aqui. E aqui não sobrou muita coisa não. Caraca! No longo. Vitória. Essa vitória foi interessante. Me deu chance agora de... Expandir. Afinal de contas, essa região dos Alpes é muito propícia para... Como se diz... Emboscadas, né? Então agora a gente já tem um... Um pretexto bom para a guerra. A gente não vai mais estar aberto, né? Para cá não vai ser difícil eles... ...pularem, né? Bem-vindo, bem-vindo. Pena que não dá para familiarizar seu acordo com esses caras. Deus do céu, ninguém vai segurar a gente. Os líbios. Estambulados, para frente a esses líbios, hein? Hum... Uma paz com esses caras aí que estão meio sinistros. Dizem-vos. 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 Meu amigo. Dizem-vos. Seus pessoas são um bom trabalho para honra... ... mas eu não posso acessar os termos que você oferece. Só para fins defensivos. Entendeu? Não vou investir pesado aqui, não. Tenho nem dinheiro para contratar ninguém. Só botar umas 6 unidades para defender Mediolanion... ... está de bom tamanho. Vamos tentar uma jogada para reconquistar a cidade. Se fizer burrice. Falei que era burrice? É... Essa luta aqui... Eu deixo para o nosso próximo vídeo. A gente vai instruir esses carinhas aí. Galerinha, forte abraço para cada um de vocês. Curta Aristotua. Se inscreva no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.